Foi numa valsa das flores Como uma moça dancei Era a mais linda das flores Dançando me apaixonei Naquela valsa das flores Ela comigo a rodar Te confessei, meu amor Fiz os seus olhos chorar Como o coração ferido Ela disse, querido, eu já me casei Pra não lhe dar esperança Mostrou-me a aliança O sarabão que afraguei O casamento é sagrado Ela casou sem amor Mas não podia trair Pra consolar minha dor Pintou a valsa das flores Solto-se dos braços meus Tão maravilhosa Me olhou Por que não posso esquecer Aquele amor proibido Sei que no seu pensamento Também não foi esquecer São longas noites pra mim Hoje os dias maiores Hoje as maiores são Eu não consigo tirar Ela do meu coração Hoje tocam a valsa Hoje tocam a valsa das flores São tantos amores Alegre e arrojada Uma moça me traz uma flor Lembro aquele amor E não sei mais dançar E não sei mais dançar E não sei mais dançar Eu não sei mais dançar Eu não sei mais dançar